Bem-vindos a esta apresentação vídeo do Angocasa. Para mais informações sobre este e outros condomínios em Luanda, por favor clique na ligação na descrição. Obrigado pela sua confiança que nos permite ser o portal de anúncios imobiliários líder em Angola. Todos os dias ligamos milhares de compradores e vendedores qualificados. Pretende comprar, vender ou arrendar um imóvel em Angola? Casa é no Angocasa. O Condomínio Atlântico Sul alia a excelência da construção à boa localização. Situado em Talatona, com arquitetura moderna e construção de alto padrão e qualidade. É um condomínio que oferece moradias de várias tipologias, todas elas com jardim, para que possa relaxar e usufruir do luxo de viver no centro da grande cidade, com o prazer de passar algum tempo no meio da natureza. Para mais informações sobre este e outros condomínios em Luanda, por favor clique na ligação na descrição. Música 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 Obrigado por ver. Quer estar a par de todas as novidades sobre o imobiliário em Angola? Faça gosto e subscreva o canal Angocasa para ser o primeiro a ver informações sobre novos imóveis e notícias relevantes sobre o setor imobiliário em Angola. Música